Um suspeito de arquitetar um ataque a um carro forte no Ceará. Pois é, o ataque foi no Ceará, mas eles foram longe para conseguir localizar este acusado. David Braga nos conta, papoca na tela. Oi pessoal, agora eu trago informações de uma ação da Polícia Federal que localizou um homem que arquitetou uma tentativa de ataque a um carro forte aqui no estado do Ceará. Esse homem foi localizado na capital do Mato Grosso do Sul, a cidade de Campo Grande e durante a ação de prisão, esse homem resistiu à ação da polícia, tentou fugir e atirou contra os agentes que cumpriam o mandado de prisão. Ele foi atingido pelos esbaros durante esta troca de tiros, foi levado para um hospital, mas acabou falecendo. O homem tinha um mandado de prisão expedido aqui pela justiça do estado do Ceará, isso porque ele estava envolvido em uma tentativa de ataque a um carro forte que aconteceria no mês de junho, lá na cidade de Icapuí, que fica aqui no litoral do estado do Ceará. Na época desta tentativa de roubo, agentes da Polícia Federal também apreenderam dois explosivos e também um forte arsenal de armamentos, no caso, dois fuzis e também uma pistola chegou a ser apreendida na época em que tivemos essa tentativa de ataque a um carro forte lá na cidade de Icapuí, que fica no litoral aqui do estado do Ceará. São essas as informações, eu volto ao estúdio. Muito bem, 4h40, deixa eu chamar ela agora, a estunteante, a magnânima, a belíssima, a competentíssima, maravilhosa!